Mais um vídeo com vocês e hoje aqui a gente vai fazer um vídeo com menos edição, mais calmo provavelmente vai ficar um pouco grande porque eu tenho muita coisa pra falar com vocês então não importa o tamanho que ficar se você gosta do canal, se você gosta de mim, se você gosta das lives assiste até o fim, por favor, tá? vai valer a pena, eu prometo que vai valer a pena, tá? já tinha uns dois anos que eu não fazia um conteúdo assim eu me senti na obrigação, principalmente pelo canal agora ter alcançado os 200 inscritos me senti na obrigação de fazer um vídeo assim com vocês, para vocês meu pra vocês, tá? bom, muitas pautas, o vídeo não tem um roteiro eu tô observando aqui justamente porque são muitas pautas eu anotei as coisas que eu vou falar com vocês mas um roteiro não tem, eu vou falar de coração, abertamente tudo que tiver de ser falado, ok? deixe já, sempre eu cheguei nos comentários, deixe sua opinião aí like, pode dar dislike, não me importa de coração e se inscreve no canal porque ajuda infinitamente, certo? bom, agora que nós alcançamos esses 200 inscritos eu tô extremamente feliz nossa, a meta porque eu coloco metas, né, no canal é... ela se modificou, né? agora eu tô com uma meta de 350 inscritos pro final do ano que vem então calma, não é nem pra ainda final do ano que vem, 350 inscritos no começo de 2019 eu tava bem desanimado com o canal na verdade eu já tinha até parado com o canal de novo assim como eu já fiz várias vezes anteriormente porque é uma coisa bem desanimadora muita gente que me acompanha também tem um canal seja na Twitch, seja no Youtube mas sabe como é difícil essas pessoas sabem como é difícil você tem que pensar num conteúdo você tem que ser criativo você tem que atrair um público, divulgar você tem que interagir com esse público tem que ter um feedback bom e isso é muito difícil ainda mais numa plataforma como o Youtube que não te fornece um retorno tão grande e tá cada vez pior a situação cada vez pior me sentindo obrigação de fazer esse vídeo como eu já havia dito inclusive pretendo trazer mais vídeos assim no cardzinho vocês podem conferir o primeiro vídeo há mais de dois anos que eu tinha feito com essa temática de conversar com vocês mesmo calmamente, tranquilo, sem muita edição bom, a meta de 350 até o final do ano que vem já bati a meta desse ano da Twitch tô com a meta agora de 100 seguidores já estamos entre 70 e 80 não sei como vai estar nesse momento exato mas enfim, minha felicidade é enorme eu de vez em quando passo por uns problemas de pensar nada tá dando certo nada tá dando certo não consigo levar nada não consigo pensar em uma coisa criativa e meu público não vai corresponder a isso eu não vou ter um número bom de visualizações tô recebendo só dislike que eu falo que pode dar dislike realmente pode, eu não me importo eu não fico triste dislike pro YouTube é a mesma coisa que like mas significa que vocês não curtiram o conteúdo então eu tenho que buscar e planejar algo que faça vocês curtirem é uma cobrança a mais consegue entender? quando eu trazia as gameplays que inclusive eu vou falar um pouco sobre isso hoje também eu sempre tinha na minha mente a preocupação de ai, esse jogo, aquele jogo é bom esse jogo não é bom eu tenho uma limitação enorme uma limitação enorme que eu sei que muita gente também tem que tá aqui no YouTube o meu computador ele é bem fraquinho, coitado ele não merece isso que eu faço com ele pra vocês terem uma noção não tô falando isso pra ninguém ter pena de mim pra ninguém se inscrever nem por nada tem vídeo que eu levo de 8 a 10 horas 8 a 11 horas pra renderizar fora o processo de gravar o processo de planejar e o processo de editar fora as vezes que essa renderização de 8 a 11 horas pode dar erro e eu ter que recomeçar de novo do zero fora tudo isso então o que a gente que tá aqui no YouTube mais precisa é persistir é de determinação e quem é a nossa determinação mais forte? vocês os nossos inscritos os nossos seguidores são vocês simplesmente vocês então por favor quando vocês puderem dar apoio pra aquele youtuber que vocês gostam não deixa de fazer isso de modo algum vocês não sabem como um like um comentário vai ajudar ele uma inscrição vai ajudar ele como vocês vão deixar ele feliz eu mesmo vejo ah um like eu fico feliz demais like nem tanto né porque enfim mil coisas mas uma inscrição eu fico feliz demais uma vocês devem estar pensando nossa esse cara aí tá falando tudo isso eu não tenho nem mil inscritos tem nem 500 também tanto faz não tô querendo números eu tô querendo qualidade eu tô querendo pessoas que curtam acompanhar isso aqui que eu faço certo como eu já disse conteúdos que não deram certo no canal a boa e velha gameplay não deve aparecer mais por aqui infelizmente mas eu não vou extinguir ela totalmente eu ainda vou fazer alguns testes de vez em quando quando um jogo for mais conhecido ou quando for com alguma saga que já deu certo anteriormente no canal eu posso sim fazer esses testes tá e se der certo sim trazer mais mas de início zero gameplay por enquanto tá se você quer me acompanhar jogar eu tô fazendo lives pela Twitch semanalmente geralmente duas lives por semana mas eu acabo uma hora ou outra abrindo umas 3 4 lives por semana porque eu gosto muito do que eu faço por lá mesmo que não sejam várias pessoas eu posso ter uma pessoa me assistindo se essa uma pessoa estiver gostando do conteúdo eu vou continuar lá vou continuar lá e vou fazer o conteúdo pra essa uma pessoa porque o que me deixa bem a alegria de você estar alegre me assistindo e eu imagino que com muitos outros youtubers é assim é complicado é difícil youtubers e streamers porque agora eu que nunca imaginei ah vou fazer stream não não imaginava isso mas eu tô fazendo stream uma outra limitação minha eu não consigo fazer stream pelo computador eu faço mobile eu gravo pelo celular eu faço tudo pelo celular quase só editar que eu venho no computador por isso que eu já não consigo trazer aquela qualidade de imagem nem tudo eu não tenho equipamento eu não tenho eu tenho limitações todos temos eu tenho limitações mas uma das minhas maiores limitações tá nisso eu consigo me virar dessa maneira e tô muito feliz com as lives mobile eu tô me divertindo infinitamente eu não pensei que eu fosse me divertir tanto fazendo live quanto eu tô me divertindo eu não pensava de modo algum não pensava eu me encontrei fazendo live mas eu não vou parar com vídeos no youtube vídeos duas vezes por semana e se eu não trouxer vídeo por favor me entenda tá terças e sábados às 19 horas sempre que eu conseguir maneiras que eu aviso ah não vai ter vídeo não consegui fazer nada não consegui preparar nada tive problemas eu aviso pelo twitter discord até agora a gente tem um servidor do discord é uma maneira de eu me aproximar de vocês me aproximar de vocês e também o instagram do canal são as maneiras que eu uso pra me comunicar mais com vocês o discord foi o último a chegar tá tudo aparecendo aí na tela inclusive tem na descrição dos vídeos tudo de interessante que você precisa é só chegar lá e conferir no servidor discord você pode deixar sugestão de jogo você pode deixar perguntas pra responder em vídeo que eu já vou chegar nessa parte também você pode deixar perguntas pra responder lá mesmo pode conversar comigo interagir normalmente eu converso com vocês do que vocês quiserem 2019 tá trazendo muitos problemas pros youtubers 2020 nem chegou e já trouxe também muitas notícias de que as coisas vão piorar ficar piores do que já são eu não recebo um centavo com o que eu faço aqui mas os grandes os grandes os que estão em crescimento os que no futuro podem vir a receber se prejudicam com isso a gente não tem que pensar só nos grandes mas eles já tem ali um público tá entendendo? a gente que tá começando não então a gente como youtuber tem que protestar tem que buscar os nossos direitos e é difícil é muito difícil muito difícil artigo 13 falta de monetização essas coisas todas aí atrapalham muito a gente em 2020 eu pretendo trazer quadros novos sigo firme e forte no youtube eu sempre aceito sugestões pelo discord twitter instagram onde você quiser ou nos comentários dos vídeos porque não aceito e vou trazer vou continuar trazendo conteúdo de game aqui no youtube só que sem a gameplay vou trazer quiz de games no cardzinho vocês podem conferir coisas muito divertidas react relacionado a games curiosidades relacionado a games notícias do mundo jique no geral não vou falar só de games também das notícias então é isso que eu estou tentando trazer uma inovação para o canal vou sair da gameplay cotidiana aquela mesmice que estava sempre mas eu vou focar meu canal em games eu tentei trazer coisas que não eram de games eu só me ferrei eu só me ferrei no youtube só me ferrei no cardzinho tem alguns desses conteúdos e cara eu tentei trazer listas deu errado lista daquelas ah 12 coisas 12 imagens onde as pessoas estavam com raiva tem um vídeo assim e só me ferrei só me ferrei daí eu desisti desse tipo de conteúdo e decidi com muita dor que eu vou ter que focar em games eu vou ter que focar senão eu já era quadros antigos aqui do canal além de quadros novos que vão surgir com o tempo é claro mas o dançando com o André agora que o meu canal está tendo uma receptividade tão grande do pessoal que curte just dance no cardzinho tem vários vídeos relacionados o cardzinho está aí em algum lugar não sei nem se eu estou apontando para o lado certo just dance sim vai persistir o dançando com o André no futuro talvez no final do ano que vai haver um especial de fim de ano um especial dos 3 anos 4, 5 anos do canal não sei eu vou definir ainda porque o canal teve várias fases dessa fase aqui eu vou definir e conto para vocês no Twitter determinação acima de tudo já dizia Delta Run Undertale já dizia tudo isso o André Responde vai voltar com outro nome mas vai voltar o André Responde vai se tornar uma coisa mais íntima aqui com vocês inclusive esse quadro aqui mesma coisa do André Responde só que não vai ter pergunta nesse vídeo zero perguntinhas vamos deixar para o próximo próximo eu trago perguntas então até fazer um desse de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses sempre lá com uma interação no Discord Instagram e Twitter e nos comentários dos vídeos só que dos vídeos relacionados ao André Responde por favor não adianta se chegar e me fazer uma pergunta responde em vídeo isso aqui num vídeo de Just Dance eu não vou lembrar quando eu vou fazer um André Responde tem que ser nesse vídeo aqui tá ou nos próximos vídeos da playlist que está em cima inclusive muita coisa mudada aqui para frente eu sinto necessidade de falar isso para vocês de falar isso com vocês e quero que vocês também falem comigo o que vocês gostam e o que não gostam tá mais uma vez obrigado de coração vocês são incríveis vocês são inigualáveis obrigado até o próximo vídeo e é isso me acompanhem continua aí firme e forte E aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto